E aí Thay, cê tá tranquilo? Irmão, vamo lá porque hoje eu vou chegar e vou te passar a visão Deixa que eu vou te explicar, esse é o primeiro pernambucano que morre em BH Sente a visão e pega o clima, você não vai morrer assassinado, vai morrer de peso de rima Irmão, é isso que eu faço, vai vendo aqui porque hoje eu te deixo em pedaço Entende bem qual que é a da parada, viu um ser humano que rima mais de 12 toneladas Eu moro em tão ligado, eu sou raiz, se eu morrer em BH no viaduto eu me sinto muito feliz Irmão, agora cê já tá maluco, eu posso até morrer em BH e a alma vai pra Pernambuco Sabe por quê? É sem besteira, me passa a visão, isso é um filme, é um ensaio sobre a cegueira Entende minha literatura, é marginal, eu tô te mostrando o que é intelectual Irmão, aqui você não é ligeiro, espírito de porco não vai pra Pernambuco, vai pro chiqueiro É isso que eu faço, esse é o relato, sinceramente você errou o endereço desse assassinato Demorou em tão ligado, é assassinato, só que eu te bato, te enfrenta aqui nesse campeonato Não vou pro açougueiro, parceiro, pra construir, mas agora na tua cara eu vou passar meu bisturi Com certeza, vamos pegar e evoluindo, cê não vai pro açougueiro, senão ele mata esse suíno É isso que você faz, aqui nesse exílio, você não vai pro suicídio Suicídio não então entende o vídeo, bate cabeça ladrão, porque o assunto é suicídio Mas tudo bem, presta atenção na moral, na próxima eu te bato em cima do instrumental Com certeza, disso eu domino, bate cabeça ladrão, saindo da boca de um moleque que mora em condomínio Você não é astuto, irmão, cê vem de Pernambuco e eu te truco Na moral, então cê tá ligado, avalia, você falou carninho de porco, mas a sua não é sadia Sabe por que o momento é memorável, aqui pode até ter gordura, mas a poesia é saudável Com certeza, disso eu tenho... Em primeiro lugar, o hip-hop não é só uma cultura, é uma nova civilização Entende o recado, é a nova civilização, pena que ele não tá civilizado Então cê tá ligado, todo mundo viu Se o Vinicim ganhar batalha é a nova guerra civil Mas você não tá preparado no instrumental Se o assunto é guerra, eu possuo um grande arsenal Entende essa parada, o rap aqui bate forte Se é guerra, eu sou mais fechado que a Coreia do Norte Cê é fechado igual Coreia do Norte Você não ganha hoje de mim, parceiro, nem se tiver sorte Olha só, quer uma rima completa? Isso prova que sua mente é fechada e minha mente é aberta Ó, isso é visão de vagabundo Mente fechada não anda e mente aberta domina o mundo Viu? Aqui pra você não é legal É bom no português porque pra você é hoje um ponto final No meio agora eu te assassinato, isso é um parto Que domina o mundo que cê não domina nem seu quarto O meu freestyle é fantástico Pode tretecer o round que eu peço até música no fantástico Olha só, só ideia mal concluída Como não domino meu quarto, sou feliz e eu domino a minha vida Olha só como eu mato esse caboclo Você tem sua própria vida, mas tá querendo cuidar da vida do outro Domina sua vida, parceiro, namoral, isso é piada Sua vida é dominada por sua ex-namorada Eu não sei se isso é legal Porque agora eu tive que falar de uma coisa bem pessoal Com certeza isso daí é pessoal E eu vou falando sem perder a linha Vou levando um alto astral Porque trago o dom dessa cultura Mas eu vejo que pela sua vida e seu corpo dominado de gordura Dominado de gordura eu já falei Se liga meu amigo que no papo agora eu já representei Mas tudo bem, cê tá ligado agora, presta atenção Minha gordura hoje ataca o seu coração Vai dar um taque cardíaco, parceiro Acho que não, porque sei que você não tem o dom da condição Olha só, aqui eu que vou detê-lo Não ataco o seu coração, eu venho e paro o seu cerebelo Não ataco o seu coração, eu venho e paro o seu coração